Música Feriadão em Búzios, hoje essa família com aventuras vai mostrar um pouquinho pra vocês o movimento da cidade e aqui a tão charmosa praia de João Fernandes que eu acho que tá bem movimentada hoje, então vem com a gente Música Chegando já aqui na praia de João Fernandes, gente já, só olhando assim já dá pra ver que a praia já tá bem movimentada e eu vou mostrar um pouquinho dessa praia tão linda hoje pra vocês Essa daqui é a entrada do início da praia de João Fernandes e logo de cara a gente tem essas palmeiras lindas coqueiros e essas palmeiras maravilhosas, gente Praia de João Fernandes é uma praia que tem muita infraestrutura de restaurantes, muitas opções de barraca de praia e também muita opção de rede de hotelaria vista para o mar Pra vocês que gostam de hotéis que tem vista para o mar, João Fernandes é um bairro ótimo pra se hospedar pra ter essa paisagem maravilhosa, porque fica numa parte mais alta de Búzios Então vale a pena, pra quem gosta e tem essa preferência de vista má, opte em reservar a sua hospedagem aqui no bairro de João Fernandes E realmente, praia de João Fernandes, feriadão em Búzios, 15 de novembro, tá lotado Gente, olha isso A praia tá bem movimentada mesmo Bastante gente Acredito que não tá tendo espaço nem sequer pra colocar uma açaí, uma canga Olha isso, movimento total hoje, 15 de novembro em Búzios E logo aqui no início já tem o restaurante A Pomba Olha que charme, esse restaurante aqui é azulzinho E eu vou mostrar um pouquinho aqui do cardápio deles pra vocês Vocês gostam de ver cardápio? Esse é o restaurante E esse é um pouquinho, olha Do cardápio tira gosto Pra vocês verem E olha, vista Restaurante pé na areia Vista para o mar Olha que legal gente Tem as meninas que sempre vendem essas roupas Lindas aqui Que tem um tecido gente Com caimento bem saltinho Olha que lindo Que tecido mais leve Olha que caimento mais lindo E também tem o pessoal que vende biquíni aqui na praia Tem o pessoal que vende as saídas de praia Então aqui a praia de João Fernandes Ela é bem completinha Tem mais aluguel ali de saída Tem mais também venda ali de saída Passeio de banana bolt É um passeio que eu tenho vontade de fazer Explica um pouquinho como que é esse passeio de banana bolt Passeio de banana bolt é de 20 a 25 minutinhos Olha que legal Uma parada pra mergulho Olha Se pedir com a adrenalina a gente acelera mais um pouquinho Que legal gente Passeio de banana bolt é um passeio que eu tenho muita vontade de fazer E qual que é o valor? O valor é 50 reais por pessoa 50 reais por pessoa de 20 minutinhos em média De 20 a 25 minutinhos De 20 a 25 minutinhos Olha que legal Um super passeio Então a praia de João Fernandes tem bastante opções de passeios Pra vocês curtirem e aproveitarem E tem também o pula-pula aquático Tem carca transparente Tem stand-up Então tem muitas opções pra vocês aproveitarem Pra quem gosta de praias com bastante movimento Pertinho ali da pedra-mar Nesses guarda-sóis azuis É o pessoal aqui da Cia do Kayak Gente Que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqui Olha que legal Eles têm os stand-ups bem estampadinhos Coloridos E é aqui que tem o caiaque transparente Que eu vou mostrar pra vocês Esse é o famoso caiaque transparente Que rende lindas fotografias aqui da Cia do Kayak Nós fazemos ensaios fotográficos Nesse caiaque transparente Aqui em Búzios Nas praias de Búzios também Em toda a região dos lagos Se você quer agendar o seu ensaio fotográfico City tour com fotografias Passeio de buggy com fotos Passeio de barco Diversos passeios aqui da região dos lagos Vou deixar o nosso WhatsApp fixado no primeiro comentário Chame a gente Que nós proporcionamos uma experiência incrível pra vocês Não só em Búzios Mas na região dos lagos também Pra vocês que pedem preços Esse é o cardápio aqui da Cia do Kayak As bebidas, os combos Tem aluguel de caiaque Esse com fundo transparente Ele também tem um aluguel do caiaque totalmente transparente Os aperitivos e os almoços Pra vocês que gostam de preços Aqui os preços pra vocês Do pessoal aqui da Cia do Kayak Eles também fazem drinks Pra quem gosta de drinks e bebidas E ali eu já vou mostrar o caiaque transparente pra vocês E essa é a famosa pedra Escrita o Amar Que também rende lindas fotografias em Búzios Gente, vou deixar aqui alguns cliques Que nós já fizemos nessa pedra tão maravilhosa aqui em Búzios Principalmente quando o céu tá mais azulzinho Fica mais lindo ainda E com a maré mais alta também Quando a maré pega no meio do mar Fica mais lindo ainda também As fotografias aqui na praia de João Fernandes Gente, essa é a famosa praia dos peixinhos Olha aqui, gente Que linda os peixinhos aqui em João Fernandes O pessoal coloca comidinha pra eles Olha que legal, gente Olha que lindo Ponto de referência pra vocês Os peixinhos ficam aqui em frente Essa escadaria Que é bem na frente desse escadão E tem essa bandeira do mergulho Outro ponto de referência É esse restaurante aqui amarelinho Que tem esses sombrões amarelinhos Então vocês podem descer por essa escadinha E vir aqui apreciar os peixinhos super coloridos Olha que gracinha Que lindo E pra quem quiser fazer mergulho Tem muitas opções de mergulho aqui em Búzios Praia de João Fernandes, gente É uma das melhores praias pra mergulho Porque ela tem estátuas Aqui tem um parque de corais Tem estátuas embaixo da água E aqui é um parque de corais, gente Então João Fernandes e João Fernandinho É as melhores praias daqui de Búzios Para mergulho Tem outro ponto de mergulho que é muito famoso Que é a Ilha das Âncoras Mas em termos de praia A Praia de João Fernandes É a top 1 para mergulho em Búzios Pra quem é apaixonado no mergulho E o Pascoal, gente Ele faz os mergulhos tudo de snorkel É super tranquilo mesmo Uma área que é bem calminha A visibilidade é ótima da água Então tanto João Fernandes como João Fernandinho Dá pra fazer só de snorkel mesmo Esse é o mirantezinho Aqui da Praia de João Fernandes É um mini mirante mesmo E a Praia de João Fernandes Ela é bem extensa E olha como ela está movimentada hoje Aquele é o finalzinho do canto direito Onde eu mostrei pra vocês que fica a Pedra Mar Fica o restaurante do caiaque Aqui no meio é onde fica ali O restaurante Recanto do Sol Com aquele outro restaurante Que eu acabei de mostrar aqui pra vocês Que é onde ficam os peixinhos Os peixinhos, gente Fica ali, ó Do lado onde está desembarcando ali o Taxi Boat Depois dessas rochas maravilhosas Que na maré mais baixa Formam essa piscina natural incrível Tem ainda o restante Do canto esquerdo da Praia de João Fernandes Depois das rochas João Fernandinho, gente Olha lá A Praia de João Fernandinho é linda Super charmosa, ótima pra fotografia também aqui na região Pra você ir pra Praia de João Fernandinho Você só pega essa ruazinha Fazer o contorno ali pelo hotel Colônia E aí você já consegue Descer pela escadinha maravilhosa E ir até a Praia de João Fernandinho Não indico vocês irem pro costão Porque é um pouco mais perigoso Vocês sempre vão aqui por essa parte da rua Que é bem mais tranquilo Uma caminhadinha super rápida Você já consegue chegar até a charmosa praia de João Fernandinho Passeio de bugue também É um ótimo passeio aqui na região dos lagos Se você também quiser fechar passeio de bugue Nós temos a opção do passeio de bugue avulso E do passeio de bugue com fotos também Ele passa pelas principais praias da cidade Principais mirantes O bugue ele também faz a foto com o seu celular Mas se você quiser um fotógrafo profissional Com câmbio profissional e com drone também É só você chamar a gente no primeiro comentário fixado Que a gente tem esse pacote Não só do bugue Mas também do bugue com foto E diversos outros passeios aqui na região O bacana da Praia de João Fernandinho Que o carro, gente, passa aqui Passa bem na frente mesmo da praia E na próxima quadra ali da frente Você já consegue estacionar o carro de vocês E a praia já é aqui Então essa é uma ótima praia pra família com crianças Que o carro para pertinho Não precisa ficar E esse daqui, gente, é o cardápio Desse primeiro restaurante que eu falei pra vocês Busios Bar Que é esse restaurante aqui Que fica do lado da escadinha Que é aqui na escadinha Onde fica o pessoal do mergulho E lá na frente Que eu mostrei pra vocês Na frente daquela bandeira É onde ficam os peixinhos Então ponto de referência pra vocês Os peixinhos É bem na frente dessa bandeira aqui Do mergulho E essa bandeira amarelinha E ponto de referência É esse restaurante aqui Que tem os guarda-fóis amarelinhos Que é na frente Já quase aqui no finalzinho Da praia de João Fernandinho Esse daqui é o Taxi Boat, gente Olha que legal R$20,00 se o pessoal Um exemplo vai poder ir pro centro Mas varia também Dependendo do local Então é forma super prática Porque às vezes você tá aqui em João Fernandes E quer ir rapidinho na praia da Zeda Da Zedinho Quer ir pro centro Ou às vezes pegar um pôr do sol Em manguinhos, né Então vale super a pena vocês Pagarem o Taxi Boat Gente, tem muitas vendas mesmo De roupas de praia Saídas de praia Olha isso Bastante opções mesmo De biquínis Olha que linda As meninas ficam até com o espelhinho Pra vocês verem Como que ficou o look Ó, tem até a moda masculina também Tem tereré É uma praia de João Fernandes, gente Ela é bem completinha mesmo João Fernandes é parada para Escunas Se vocês querem fazer agendamento De passeio de Escuna aqui em Búzios Passeio de Escuna em Búzios É diferente do passeio de barco em Arral do Cabo Tão famoso o passeio Arral do Cabo Ele tem parada mesmo nas praias O de Escuna de Búzios Não tem parada nas praias Ele não tem desembarque Ele só para próxima praia Para mergulho Então como aqui A praia de João Fernandes É uma ótima praia pra mergulho Olha lá, eles param já pertinho Lá do Parque dos Corais E aí você consegue fazer esse mergulho Mas ele não vem até a praia Igual os passeios de barco de Arral do Cabo Então se você quiser fechar passeio Tanto de barco aqui em Búzios Arral do Cabo ou Cabo Frio Pode chamar a gente no primeiro comentário fixado O movimento mesmo, gente A cidade está mega movimentada João Fernandes, gente Olha isso João Fernandes está cheio, cheio, cheio mesmo Olha, bem movimentado Basicamente tem nem espaço Nem pra colocar uma saída Pausa pra Lili Eu sempre trago lanchinhos assim na bolsa Uns cookies pra ela Ela está comendo amendoim, gente A Lili é apaixonada por amendoim E tem muita criançada, gente Praia de João Fernandes É uma ótima praia pra família com crianças Porque tem muita opção de restaurantes Barraca de praia Atrativos também Como o Pula Pula Aquático Banana Boat Então aqui tem a opção dos caia, aluguel de caia Passeio de caia Ali no Parque dos Corais Porque a Praia de João Fernandes É o Parque dos Corais Ótima pra mergulha Então ótima praia pra família com crianças Finalizando esse vídeo aqui pra vocês Deixa aqui nos comentários Quais vídeos vocês querem Quais praias vocês querem Que essa família com aventuras vai visitar E trazer conteúdos pra vocês Um grande beijo O que você está fazendo nesse feriadão? Deixa aqui nos comentários Esse feriadão de 15 de novembro Estamos curtindo a Praia de João Fernandes E vocês, comente aqui Beijo e tchau, tchau